Música 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 Tonel, chega ai Vamos aprender a soldar amigo Fazer história com amigo agora? Agora! Então vamos embora Marca É sua Você vai pegar Metade desse, metade desse Você vai dividindo agora Tudo em metade Tá, dá um ponto aqui Quanto tempo você fica Segurando? Você vai dar o tiro? Só aperta uma vez Só dá o tiro, vê que ele encosta Tá Você vai... Você é canhoto? Sou Peraí vamos cortar o... Cadê aquele alicate? Você vai quase encostar o bico lá, você vai pôr essa distância aqui, o suficiente. Aí você aperta, tá? Pode dar de novo, ele vai ter que... Aí você vai... Ele vai fazer uma coçinha, é o tempo que você vai segurar pra soldar. Isso, pode chegar mais perto um pouquinho, depois a gente corrige. Não tem problema, pulou pro próximo. O que eu fiz de errado? A chapa que é muito... deve estar mais um pouquinho mais desgastada do que... Tenta mirar um pouco mais na chapa nova. Levanta o bico um pouquinho e isso, é essa a posição. Como é que faz pra ele andar um pouco? Só aperta? Só aperta, ela vai andar. Assim tá muito? Não, tá fio, né? Não, então, mas calma, né? Por que que a tua tá brilhando e a minha tá mais escura? Talvez a distância e o ângulo que põe. Quando você aperta e começa e forma o arco, você dá uma empurradinha ou não? Não precisa, a vareta vai sozinha. Não, não, ela vai sozinha. Tá. A vareta vai... é por isso que a gente regula a velocidade do arco, tá? O... a questão de dar uma queimadinha ou não, às vezes pode ter alguma coisinha de sujeira de tinta, que vai dar essa queimadinha, tá? O ângulo que você põe, a tocha, você dá profundidade. Ela tem que ficar mais assim, né? Não, é... Assim, não é que tenha que ficar. É o que mais confortável pra você, tá? Você pode vir de... da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Aí, se você pôr ela... da esquerda pra direita, assim, ela vai dar mais penetração. Não é ideal pra chapa 20, ela vai furar. Você vai tentar pôr o mais reto possível, que ela vai ficar neutra. O lugar de ficar uniforme. Ela vai ficar neutra, mais reto possível aqui, ela vai ficar neutra. Você vai ter que aprender a olhar assim, ó. De lado, no caso você acanhou, você vai olhar assim de lado, você consegue ver a ponta da tocha. E deixa mais reto aqui, ó. Vai ser uma solda neutra, ela vai derreter bonitinho. Ao contrário, ela vai ser mais superficial. Ela vai demorar um pouco mais pra entrar no corpo. No... Você trazendo daqui pra cá, vai demorar mais. Então, pra gente, reto aqui, ó. Já é o mais fácil. Nunca você faz sequencial assim, você sempre vai alterando. Não, depende do... Da... Aqui agora, por exemplo, a gente pode vir fazendo sequência. Por que que eu puro um ponto? Vou fazendo essa merda. Pra não esquentar lá, não empenar. Tá? Aqui, ó. Você pode ver, ó. Que nem já soldou. Você pôr a mão, você vai ver que ela já tá fria. Tá? Tá? Então, a área térmica dela, você vai perceber aqui, ó. Não tem 5 milímetros de cada lado. Tá? No oxiacetileno, você teria pelo menos aqui, ó. 1 a 1,5 de cada lado. E esse daria o efeito tobogã na chapa. Tá? Tá? Então, esse alternando... Aqui, por ser uma chapa mais fina, a gente conseguiu ir na sequência. Mas, normalmente, eu dou um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto... Eu vou dividindo os pontos e vou... Espalhando o calor. Espalhando o calor. Pra nunca concentrar numa área só. Você vai ver que a gente soldou aqui, a chapa não empenou. Só que você... Não tá ficando bom. Pode continuar. Não foi demitido ainda? Não vai pra cadeira elétrica? Não, ainda não. Nem pra prensa, nem pra cadeira elétrica. O começo foi complicado mesmo, mas depois você conseguiu pegar o pontinho e o tailo da só. Agora, eu tenho que voltar daqui ou eu posso voltar assim? Então, tenta voltar o contrato. No caso, o ideal seria voltar daqui, porque a gente... Aqui já estaria frio e aqui é onde terminou, ainda estaria quente. Como já estriou tudo, você pode vir ao contrato. Dividindo. É, eu vou te dar uma... Olha lá. Tá. Pode? Pode. Pode. Aí ficou um pouquinho longe a tocha. Você pode encostar um pouquinho longe. Isso. Tranquilo, depois a gente vai soldar outras partes. O que curar depois é corrido, não se preocupe não. Tá longe. Ainda tá longe um pouquinho. E aqui tá longe. Ainda tá longe. Tá bom. Acho que a varipa foi muito. Tá bom. Eu, por exemplo, eu só encorto e cortei. É onde você pergunta por que fica essas coisas. Mas se você quiser a gente vai deixar o alicate aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Acho que foi. Foi. Tá bom. Você pode quase que colar. Tá bom. Tá bom. Tinha um buraquinho. O alheio não grudou. Esse que tiver um buraco que é pra colar. Tá bom. 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 Onde abre. Tá bom. Isso. Agora deixa eu te mostrar como vamos tampar. Onde abriu, na direita aqui, que eu vou mostrar para você. Aqui, ó, levanta a massa, aqui da pistada, está vendo aqui? Essa chapa é mais firme do que essa já. Para dar o enchimento, aí eu vou direcionar o fio para esse, está vendo que tem uma gota aqui, que é a gota já. Você vai direcionar o fio para a gota e para essa chapa. E aí, você vem devagarzinho tentando fazer o enchimento. É quase a mesma coisa, que o maçaripa, faz a mesma coisa. Depois que você aperta aqui, você não mexe de lado? Não, porque na chapa fina não tem como você fazer isso, você vai fazer um buraco. A chapa fina, a mig, na verdade, ela foi feita para chapa acima de 2 milímetros. A gente começou a usar mais na chapa fina. Está vendo? Eu direciono para onde eu vejo que é o mais bonito também. Tenta fechar isso. Ai, eu aperto sempre sem querer. Aqui. Tá. Oi. Oi. Perfeito. Não, não exagera. Não exagera, não exagera. Deixou o buraco. Aqui, peça aí. Não, eu vi um outro aqui. Aqui você viu um bom agora. É, isso. Posso deixar isso? É, pode? Pode. Não, a gente ainda vai... Foi longe. Isso é porque as vezes falha o contato, tá? Tá. Então por isso... Eu percebi que só o arame, então vai não... Ele não abre o arco. Por quê? Porque aí já está isolando alguma parte aqui, já está isolando a chapa. Nesse ponto aqui, a gente já vai desbastar e depois no pedal onde está faltando, onde ficou aberto. Se você olhar aqui, tem alguns lugares que estão abertos. Eu corrijo isso depois. Porque na hora, assim, a gente não consegue ver totalmente onde está. Agora, o que que a gente tem que fazer aqui agora? Desbaste. Deixa quase pronto. Pra ver aonde falta a parte de soldar e onde está aberto. Aqui, nesse caso a gente consegue ver e a gente já pode fechar. Aqui seria melhor você fechar isso. rodar. Ar tigers. Rila. Vamos lá. Vamos lá. Essa luva não era ideal para isso não, mas ela já está falhando já o contato. Se você tentou andar com ela, ela abre, é pontinho em pontinho. Estou falhando porque ela está isolando, agora este cabão que estiver queimado já atrapalha, a chapa tem que estar o mais limpa possível, ela já aperta, agora a gente vai fechar o alicate, agora para isso, este alicate é o melhor. E magicamente ele não entra e deixa o trago para você, só que nós vamos levar aqui ele para ficar bonitinho, porque ela tem que estar em contato com o caos. Então está o seguinte, eu vou chegar aqui, ele por aqui. Na minha máquina. Eu colocarei ela no 4, 4 é mais corrente? Mais amperário, vai ser o aumento amperário e o aumento do arame, ele vai derreter até mais profundidade rápido. Então, este tipo que você deu para fazer este ponto, é o mesmo que eu vou dar aqui, no quadro. E nesse caso, você vai apontar para o meio do buraquinho e deixar ela derreter em volta? Eu vou apontar para a chapa de lá, no centro do buraquinho e na chapa de lá. E aí a solda vai derreter e inunda o buraquinho. A fossa de fusão que a chama, ela sozinha, ela vai colar na parede da chapa. Aqui, eu vou fazer um, para eu ver qual amperidade eu vou conseguir melhor, para você, para deslocar mais tranquilo. Um, dois, três, um pouquinho. Um, dois, três, um pouquinho. Um, dois, três, um pouquinho. Aqui é quente, né? Eu não costumo, naturalmente eu não chego nem perto do que estou fazendo ali com a mão. Não, mas o problema ali, não é, é voar a chapa. Ela pôr uma bolinha de metade, e normalmente, na maioria das vezes, ela queima a unha da gente. Quando a gente dói mais, demora os caras. Sacanagem, ela não faz nada para a unha. Pra unha. Mas no dedo aqui, oh, ela acaba parando entre os dedos aqui. Se você tem uma queimadora, você tem que entender os fatos Talvez tem que ter um solo E droga E não deu muito E droga Vai ser mais fácil Na torre gigante também Geladeira Geladeira Acabou o café Mas ele vai fazer mais Essa não é de motoqueira Tem ruas para vender Para comprar Essa é muito grossa Essa é para solta Mas para você manusear Aqui já foi um Estava no 3 ou no 4 Estava no 3 Eu também acerto Porque Estava no 2 Estava no 2 Estava no 3 Estava no 3 Estava preparando a máquina Estava preparando Estava no 3 Estava no 3 Estava no 4 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É só eu conseguir pegar o tempo da maquina e a chapa de dois, e terminar isso dos dois pontos Ok, então eu vou deixar o próximo vídeo Agora se você me perguntar por que que é que eu fiz o cordão, porque não é uma chapa só que eu estou soldando, é uma chapa de fora e vem para de dentro ao mesmo tempo, pelo menos tentando soltar, então ele passa de uma chapa de um milímetro para uma chapa de dois milímetros, então eu já consigo fazer o cordão. E aí, chapa de dois milímetros para cima, a solda fica uma beleza, o que você fizer com ela, ela aceita, aqui ó, vai ver que eu já soldei o pedaço que eu cortei, né, ela já foi junto. Esse arame que vai na máquina é ferro ou é uma liga? É, é aço normal, é arame normal, é baixo carbono mesmo. A mig, a gente vai, a gente, na verdade, vamos gravar isso. Bom, na verdade, a mig, o sistema que a gente está usando aqui não é mig, é mato. Que a mig é, é o metal inert gas, tá, que seria o inert gas inert, ele é argônio, hélio, outras coisas. A gente usa uma mistura, 75% argônio, 25% CO2, tá. Essa mistura, o inert, é para alumínio, cobre, essa mistura, é o argônio puro, argônio puro, hélio, CO2 puro, você usa para metais macios. Para metais duros, igual que a gente usa, seria a mistura 75, 25% com o arame de aço normal, cobreado que eles falam, é o aço normal. E o sistema nosso é magico, que é o ativo gas, é o metal ativo gas, ativo, ativo, ativo é o tungsten, você usa o eletrodo tungsten, inerte que é o gás puro, inerte gas, tungsten, inerte gas. Então, na verdade, a gente fala mig, 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 é magico. Então, no final, acabou ficando uma abreviação, é aquele negócio que a gente tem, quando usado, usado, você fala isso, 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 acaba virando o nome do produto, a marca acaba virando o nome daquele produto, e é essa máquina, é isso. Então, o sistema que a gente usa, é o sistema magico, para o gás ativo, é só isso. Dá para tirar uma dúvida que o meu colo, é assim, ah, mas tem magia, 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 como se fizesse diferença. É. A diferença é na prática, na hora que a gente está tentando soldar e ver o quanto é difícil, né, seja com essa ou seja com... É, mas você me surpreendeu, Tonelo, eu achei que você ia ter um pouquinho mais de dificuldade pela sua resistência. Não, mas eu não tenho resistência, é simplesmente que eu não tenho uma. Não, mas você falava assim, ah, não tenho competência, eu achei, você já tentou usar, não tem? Uma dessa não. Não? Não. Qual que você tentou usar? Uma elétrica, para fazer portão. Soldo elétrico? Soldo elétrico. Ah, tá. E eu tenho dificuldade lá no soldo elétrico? É, aquilo é horrível. Eu tenho, eu tenho, fica colando, colando eletrodos, ah, 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 eu achei que você já tivesse, eu falei, ah, ele deve apanhar isso, pegou o mesmo, o ódio. Ah, eu tentei uma vez, uma vez com a cara de eletrodo e assustei. Não, nada a ver com a minha, nada a ver. Essa de, de gás, sem gás aí é um eletrodo fininho. Para rober, pai, para trabalhar, abrir uma oficina, você tem que investir naquela ferramenta. E o cara, a maioria do que ele não dá é essa sem gás, sem gás, sem gás. Não é, não dá, não dá. Não dá. Um rolo de arame, sem gás, é um quilo, sai cento e poucos reais. Esse rolo são 15 quilos, sai cento e dezessete reais. Eu trabalho no Pauleira, dura para mim um rolo desse, em torno de oito metros. O cilindro de gás, dez metros. O difícil é você comprar o primeiro. Você tem que comprar o cilindro, ele não alugou mais, antigamente ele alugava. Só o cilindro, ele está saindo na faixa de mil a mil e duzentos reais. Aí você já compra com o gás, vai sair em torno de uns mil e quatrocentos reais. Esse é o problema. Só que depois você compra um cilindro daquilo de dez metros, só usa por um ano. Um ano, duzentos e sete, duzentos e cinquenta reais. O diagônio por um ano. O teu diagônio é da mistura? Eu tenho dois. Eu vou começar com o vídeo da Tigre, que eu estou usando. Para fazer o sol daqui, eu estou aprendendo. Que delícia. É a mistura, você já ouviu a Tigre? Não. É a mistura da MIG com o acentuleto. Você usa a vareta de mestral, só que com o arco elétrico. Tá. É uma delícia de soldado. Só que é um pouquinho mais demorado, mas com o acabamento, fica sozinha. Novo óculos, vocês vão ver aí. Toné, vamos para a Tigre. É, na hora que você começar na Tigre, se eu tiver uma MIG, já não vai me inserir. Não vai, não. Se você for, eu não vou a Tigre. Tá errado, Toné, agora é a Tigre. Vamos limpar isso aqui? É. 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 E aí, Daniel, o que você achou? Difícil? Olha, eu acho que qualquer tipo de solda é difícil. Não basta você ter equipamento, você precisa ter muita prática. Eu agradeço a oportunidade e, certamente, a pessoa que tiver isso aqui à disposição, além de ter um tempo para poder praticar, eu acho que consegue fazer uma solda bem seletiva. Mas você achava que era mais difícil? Olha, a única experiência que eu tive, não sendo concedilheiro, foi com a solda elétrica, aquela que fez o portão. E foi peça. Talvez, pela pessoa que me ensinou, não ter sido um bom professor, vamos dizer assim. Porque eu não consegui, na verdade, só dar contigo. Mas, certamente, com a Mig, que você me explicou que, na verdade, é a Mag, eu acho que o caminho, vamos dizer, entre a pessoa ter o primeiro contato e a pessoa conseguir fazer um serviço com a sua qualidade é muito mais curto do que com a solda elétrica, até mesmo com o paciente nele. E eu vou falar um negócio, você me compreendeu. Eu pensei que você fosse ter um pouco mais de dificuldade. Ah, de pegar. Não, é só treinar, você fica até melhor aqui. Não, não. Não, não. Não fica assim. E... Tá soltado aqui a solda. Não serei demitido do projeto do passado. Uma semana, se você ficar tocha na mão, você faz milagre. Tá bom. Certo? Então é isso, galera. Ó. Pra quem quiser aprender, é só tentar, tá, galera? Tenta que consegue. Se você tiver uma oportunidade de ter um amigo na mão, vá lá e experimenta, tá? Mas, não aposenta o oxacetileno não, tá, galera? Ele ainda serve pra gente, tá certo? E é isso. Paulão, muito obrigado pela aula que você dá, não só pra mim, mas pra todo mundo que acompanha o teu canal. E continue acompanhando o canal do Paulão Funileiro, porque eu acredito que da parte de funilaria é a melhor diferença que a gente pode ter na língua portuguesa. Obrigado, cara. Ficou visioneado mesmo. O cara vindo e indicar melhor você, eu imagino. É... É uma coisa forte, é bom pra mim. A gente fica feliz, eu fui muito privilegiado pela sorte, no momento que eu tava fazendo a conga, uma Kombi ali na parte do assoalho, o Paulão, pra mim a felicidade tá mexendo numa Kombi e aquilo ali me ajudou de uma forma extraordinária, Paulão. Não. Bom, tá vendo? Você me ajudou bastante também, algum detalhezinho ali, alguma coisinha, pra mim repensar também lá no serviço, parar e pensar, fala, Paul, uma maneira melhor pra que eu passe pra outra. porque pra mim é automático. Mas pra quem tá aprendendo, é... Se eu jogar detalhezinho, é melhor. E você fazendo o seu, eu me preocupei com passar em detalhes mais, é... devagar não, só pra quem já é da água. Mas pra quem tá aprendendo também. Então... Eu gostei do seu serviço, tá? No passatinho, tá galera? Que vocês vão vir aqui, soldando. E... Tá aprovado. Muito obrigado. Obrigado, Paulão.